Então vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. Terceira carta de João. Vamos lá, pegou tua Bíblia? Então vamos. Do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. A segunda carta também foi do presbítero para a querida senhora. Se lembra que era uma comunidade. Agora essa carta é dirigida a Gaio, alguém importante. Nome muito frequente, aquele que é assim chamado, é discípulo fiel, a quem o ancião julga conveniente dirigir sua carta. Portanto, Gaio é uma pessoa, mas mais do que uma pessoa, é alguém conhecido de João, que ele faz questão de dirigir essa carta. A quem amo de verdade. Aqui começa dizendo os laços. Laço de amor e amor na verdade em Deus. Caríssimo, desejo muito que em tudo prosperes e que tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma. De novo, essa saudação, ela é bem única, bem singular. Paulo tem outro jeito de saudar. João também, mas essa aqui é muito particular. Ao ancião, ao presbítero, se você quiser outra versão. A quem amo de verdade. Caríssimo, desejo que em tudo prosperes. E que tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma. Senhor, eu também tomo parte desse desejo do apóstolo. e peço, Senhor, por essa filha de Deus e por tantas que se identificam com ela, marido alcoolista, filho drogado, mãe em casa doente, na minha vida, na tua vida, eu peço, Senhor, que aconteça. Que essa bênção do apóstolo João recaia sobre mim. que em tudo eu possa prosperar. Peça isso, começo do ano. Que eu possa prosperar, Senhor, na minha vida financeira. Peça. Que eu possa prosperar na venda do cachorro quente, na pipoca. Que eu possa prosperar, Senhor. No trabalho que faço com tanto suor. que eu possa prosperar, Senhor. E peço, dai-me saúde. Peça isso. Dai-me saúde no corpo. Dai-me saúde no corpo. Da mesma forma que me dá na alma. Senhor, eu fico com essas palavras que tem muito a ver. É um versículo, mas é um desejo de bênção do apóstolo. Do apóstolo João. E é uma bênção que eu e você precisamos. E convém que peçamos adeus, Deus, eu peço que essa bênção se realize em minha vida. Você está rezando comigo? Não. Não está precisando, não? Dai-me, prosperidade, Senhor. Dai-me prosperidade. E, Senhor, dai-me saúde no corpo. Senhor, dai-me saúde no corpo. Tão boa saúde como saúde na alma. Fica com esse texto, gente. E convém que rezemos isso. prosperidade, saúde no corpo, saúde na alma. Bipa-ripa, sacristão. Por favor. Prosperidade, saúde no corpo, saúde na alma. Quem quer isso? Diga, eu quero, Senhor. Toca o sino, sacristão. Diga, eu peço, Senhor, essa bênção sobre a minha vida. Prosperidade, peço saúde no corpo, peço saúde na alma. Amém. Fica com essa frase aí, orante, gente. Escute.